Perdido e meio Fazio feio que eu senti Se ela não veio A outra metade eu já perdi Ninguém mandou gostar de ti Agora escuta Que na guitarra eu aprendi Foi uma luta Dá pra notar que evolui Só que essa nota não é daqui Perdido e meio Ela não veio Porque você não está aqui Eu não consigo nem dormir Não aguento mais e marco o ir Alguém me indique Onde é o setor de informação Perdi meu sig Parou no bolso de um ladrão Assim não tem mais condição E com a carteira A foto dela foi também Baita besteira Perder a foto do meu bem Agora só no que vem Perdido e meio Perdido e meio Nela não veio Não tem problema de fazer Eu quero é a foto de você Música Perdi Perdido e meio Ela não Música Por que você não está aqui? Eu não consigo nem dormir, não aguento mais limar com ir Perdi Merrião, merrião Ela não Merrião, merrião C-N-H-I-R-G Não tem problema de fazer Eu quero a foto de você